E aí, meus amigos do YouTube? Hoje eu quero falar pra vocês sobre a descoberta do rádio. Existe um brasileiro chamado Padre Landau de Moura, em que realmente ele patenteou lá nos Estados Unidos, uma patente onde ele transmitia a voz. Mas, na verdade, a gente pode observar que as patentes de Tesla, sobre o rádio, é postureu até de Marconi, porque ficou naquela guerra entre Marconi e Tesla. Na Suprema Corte, Marconi ganhou. Desculpa, o Tesla ganhou ao direito. E ele mostrou que a bobina de Tesla é um transmissor, tanto de energia quanto de voz. Então, tá, eu aconselho a você ler esse livro aqui, que é As Fantásticas Invenções de Nikola Tesla. Você vai ter aqui várias patentes, vários experimentos bacanas que você pode fazer. É da editora Madras. Vou colocar aqui pra você ver aqui. A editora Madras é um livro muito bom. Vamos aqui agora, eu vou provar pra vocês. Vamos lá. Você pode observar que a bobina de Tesla é um rádio primitivo. Transmite som, sim. Então, aqui nós temos um esquema, pra quem quiser copiar, é um esquema confiável, não esquenta muito. Você pode colocar 24V aqui, de corrente direta, tá, de corrente contínua, usando um MOSFET, o IRFP260N, pode ser o 250 também. Tá, você vai utilizar aqui um chip, o chip 31C, não esquece de colocar aqui, ó, um diodo. Pode ser um N467, muito bom, pra fazer a proteção. Então, esses resistores aqui, pessoal, eu coloquei um watts, tá, um watts. Tanto de 10K, um watts aqui. Aqui o potencial de 10K. Aqui a saída do áudio, essa saída aqui do áudio é positiva, e essa saída do áudio aqui é negativa. Aqui é feita uma amplificação, uma modulação. E aqui você vai ter uma coisa interessante, que não só vai sair a centelha com o som, como também a gente pode ouvir pelo rádio. A gente pode ouvir pelo rádio o som emitido por essa bobina de Tesla, provando que foi o Tesla que inventou o rádio. Vamos lá pro laboratório pra ver isso aí. E aqui, ó, aqui o rádio, certo? Vamos colocar o rádio... Lembrando, pessoal, que o que sai aqui, o som, é pela centelha. Eu vou ligar primeiro aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá chutando o som? Eu sei o mais perto com o meu som, ó. O som tá saindo pela centelha. Modulado aqui, no caso, pelo Arduino. Agora eu vou ligar o rádio aqui, ó. O Gabriel vai ligar, vai afastar um pouco, afasta. Eu vou ligar o rádio e vou mostrar pra vocês. Tá aqui o rádio, ó. Eu vou escutar o som. Vou ligar esse rádio aqui. E aí E aí E aí E aí Vou colocar aqui na M Para você ver Agora eu vou ligar a bobina Para acontecer Agora eu vou ligar a bobina Com esse experimento aqui Eu mostrei que a bobina de Tesla É um rádio Falou gente, um abraço